Eu estou aqui, me escondendo por trás das árvores do jardim. Caio, Caio, aonde estás? Ah, Senhor, eu tive medo, eu tive vergonha. Eu estava nu, eu me escondi. Eu quero só perguntar a você hoje, onde tu estás? Por que tu estás com medo de Deus? Estás te escondendo de quê, amigo, amiga? De quê? Sai daí, bota a cara pra fora. Deus é amor. Deus é vida. Não há medo. Não há por que temer. Está tudo feito, tudo realizado. Tudo absolutamente completo. Eu desejo a todos vocês o melhor dia possível. Hoje é o dia que eu estou saindo de Manaus, voltando pra casa em Brasília. Tem muita coisa pra fazer e eu preciso agilizá-las. Eu tenho trabalhado pouco esses tempos em relação ao que Deus me deu pra fazer, porque eu estou fazendo algo muito importante que Deus me deu para fazer, que é ficar com a minha mãe nessa hora. Então, vou voltar e daqui a mais uns 10, 15 dias eu retorno, não pra um período tão longo quanto este, que se estendeu há quase 15 dias. Mas, graças a Deus, eu estou deixando muito bem em relação a como nós a encontramos, estávamos pensando que ela ia partir naqueles dias. Eu espero voltar tranquilo e encontrá-la estável, com a graça de Deus. A vocês todos, um bom dia e que o Senhor nos abençoe. E, ó, sai daí, rapaz. Fica escondido, não. Oi, oi. Olhando pra onde? Tchau. Vem me ver TV. O canal é você. O canal é você.